Quem disse que algo luxuoso não pode ser também prático? Na Casa Cor 2012, a design de interiores Yara Santos quebrou paradigmas ao lançar o clássico dourado num ambiente funcional e jovem. Então Yara, por que o novo assusta tanto? Eu acredito que seja porque as pessoas são muito tradicionais, ainda mais aqui em Minas, né? E a decoração é cara, então a gente tende a fazer a base neutra, né? Até no quarto também é neutro, é uma base neutra. Usei o papel de parede dourado e as cores no verde e pra dar uma personalizada no ambiente. Qual foi a sua inspiração na hora de montar esse quarto? Minha inspiração foi numa estudante de moda muito sofisticada. Na verdade não é uma estilista, é um quarto feito pra uma pessoa de produção de moda, talvez uma moça que já esteja inserida nesse mercado, que goste muito de moda, que goste também de decoração, porque eu acho que há um link entre as duas coisas, né? A moda e a decoração. E no caso dessa decoração, ela foi, como você disse, ela foi criada pensando numa estudante de moda, uma pessoa autêntica, né? E como que as pessoas podem imprimir a sua identidade numa decoração desse tipo? Eu acho que o básico é entrar dentro de você, porque um quarto, principalmente, é a alma daquele único habitante, né? Não é a casa toda, porque a casa toda tem quatro, cinco moradoras. Agora um quarto não, um quarto tem que ter realmente a personalidade da pessoa, seja ela qual for, se é romântica, se é contemporânea, se é audaciosa ou não, entendeu? Tem que saber o que que gosta, o que que precisa, porque a decoração, ela não é só cor, né? Ela une o funcional, a praticidade, o uso do dia a dia, né? Um quarto tem que ter um aconchego, quarto é pra deitar, dormir, é pra assistir uma televisão, pra receber os amigos, né? O quarto de uma jovem, ele é muito mais do que um quarto, ele é o mundo particular dela. E a gente percebe aqui no quarto que tem muito tom do dourado, né? Então, essa foi a principal tendência, é a principal tendência agora? É, o dourado é a tendência mundial, né? Tanto na moda, quanto na decoração, o amarelo, o verde, as cores hoje estão aparecendo nesse mundo da decoração e da moda também, né? Com a história do color block, o dourado, hoje a gente usa dourado no sapato, nas roupas, no cabelo, nas bijus, essa mistura toda e tudo com harmonia, né? Você disse que o quarto é um ambiente que as pessoas têm que se sentir confortáveis, né? E o que não pode fazer num ambiente desse tipo? Eu acho que o exagero, só. Acho que é muito particular também, né? Tem gente que gosta de um quarto super branco, né? Tem gente que gosta de mais cores mesmo. Eu acho que só o exagero e fazer as coisas acontecerem, fazer funcionar, ter essa mobilidade, a pessoa chegar até onde jogar uma roupa, né? Ter onde ela colocar um sapato. Acho que tem que ter mobilidade, flexibilidade no ambiente. A Casa Cor 2012 acontece no estacionamento do Boulevard Shopping e vai até o dia 16 de outubro. E aí E aí Tchau, tchau.